Música Nesse momento ao lado do Cirano Alisson que vai explicar pra gente como é que funciona esse processo, pra coroação, qual é o marco na história do município e qual a expectativa pra esse ano, o que a população pode esperar de diferencial. Então a nossa saudação a todos que nos assistem, salve Maria! Então é com o coração cheio de alegria que já são 113 anos de coroação de Nossa Senhora em Canindé. É uma tradição, um marco dentro da realidade de igreja ou da igreja. Por quê? Porque o que nós apresentamos aqui, o que nós vamos viver aqui, o que eu posso dizer assim, é uma verdade. Não é um teatro, não é uma dramatização, não. É uma verdade, é o ato da nossa devoção. É o amor maior que nós temos coroando a imagem de Nossa Senhora, representando a Mãe de Jesus neste momento, porque nós temos tanto amor. Então o povo de Canindé tem uma afeição toda especial à Mãe de Jesus. Então é nessa noite da coroação que essa praça inteira está lotada, ela consegue reunir tantos corações em torno de Jesus. É ela que é a estrela da evangelização. Então dentro do sentido da realidade é esse. Nós reunimos as pessoas aqui, não para um espetáculo, porque na realidade também é. Porque nós nos utilizamos das artes, do teatro, da iluminação, do som, para a gente conseguir passar a evangelização para cada pessoa que vai estar aqui. O sentido é esse. É a catequese que é mostrada aqui na Praça do Romero. É a evangelização, é a própria palavra de Deus colocada aqui, com toda a ajuda de todos. Gira em torno de mais de 200 pessoas, entre o elenco, balé, grupo de canto, a banda, anjos, mãe de anjos. Enfim, é um universo grande, a própria equipe, não é? Então assim, é difícil, mas é muito bom, porque a gente faz o que ama. E a gente acredita no que faz e acredita nisso. Que nós estamos louvando a Deus, tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, através de sua amada mãe, não é? Mas é um processo longo, não é? A coroação de Nossa Senhora em Canidé, porque nós passamos por cada grupo desse. Olha, cada grupo desse é uma reunião, cada grupo desse, ofertas, anjos, a banda, cada grupo desse são gravações, são textos, ensaios. Mas a gente faz isso com muita alegria, porque sabemos que é conduzido pelo Espírito Santo. Nisso eu creio, não é? E se torna bom, porque o que nós fazemos aqui é primeiramente para a honra e para a glória de Deus e para todos os devotos, todas as pessoas que vão estar presentes nessa praça. Então a coroação de Nossa Senhora, para nós é isso, é um momento orante, é um momento de confraternização. Vejam vocês, quantas pessoas vêm para cá agora? Não são só os paroquianos mais, nem só a vizinhança, né? Que a gente pode dizer assim, os nossos vizinhos, as cidades vizinhas. Não, são romeiros e também esse momento de confraternização. Quantas pessoas vêm? Da sua família, da sua família, das nossas famílias, para esse momento que é a coroação. Então para nós também é esse momento de confraternização e de união.